Olá internautas, bem-vindos ao canal Nerd Didata. Com esse vídeo vamos dar continuidade a nossas aulas de biologia. Essa já é a nossa aula 8 que terá por tema a síntese proteica. Lembrando que, antes de tudo, que essa aula aqui vai requerer de você alguns conhecimentos prévios, especialmente da nossa aula passada, a nossa aula 7, onde nós falamos um pouco sobre os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Contudo, se você não quiser assistir, nós vamos aqui ao longo dessa aula tentar explicar algumas coisinhas para que só com essa aula você consiga entender tudo o que envolve a síntese proteica, beleza? Mas, é claro, indico a você assistir o vídeo passado lá, a aula 7. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, para a gente falar de síntese proteica, primeiro nós temos que entender o que é a proteína, o que são as proteínas. E, basicamente, pessoal, as proteínas podem ser, na verdade, várias coisas do seu corpo. Muita coisa que tem no nosso corpo são proteínas, como, por exemplo, as enzimas, que normalmente aceleram, catabolizam as reações. Alguns hormônios são proteínas, pigmentos, como, por exemplo, lá, que a gente vai falar mais à frente, no caso do albino, anticorpos, e que realizam, né, atividades específicas no metabolismo dos seres vivos. Na verdade, muitas coisas, né, como vocês podem observar, olha cá, enzimas, basicamente sem enzimas nós morreríamos, sem hormônios, sem pigmentos, sem anticorpos, obviamente, sem alguns anticorpos. Então, é uma coisa bastante importante para o nosso organismo. Na verdade, pessoal, quase tudo que nós somos, o que nós apresentamos ser, é por causa das proteínas. Então, você imagina aí, uma coisa que é muito importante, são essas carotinas aqui, as proteínas, né. Lembrando, por exemplo, que já é uma coisa que vamos aprender nessa aula, mas nós já vamos tentar resumir aqui, que você vai ter o que? O genótipo, tá, eu ia tentar desenhar aqui, mas vai ficar ruim, tá, focação genótipo, que vai dar o que, pessoal? O fenótipo, né. Genótipo, lembrando, é aquilo que você tem nos genes. Gene, Jonathan, o que é gene? A gente viu na aula passada, né. O gene, basicamente, vai ser aquelas suas, aquelas suas sequências, né, de ácidos nucleicos, aquelas suas sequências, na verdade, ácidos nucleicos não, a sequência de nucleotídeos, né, com as bases nitrogenadas lá, formando ali aquelas cadeias enormes, que vão estar, ó, através desses genes, tendo a síntese de proteínas, que vai dar o seu fenótipo. E o que é fenótipo? Fenótipo é aquilo que você apresenta, né, é a sua fisionomia, aquilo que você vê. Gene é aqueles códigos lá, o código genético, e o fenótipo é aquilo que você é, aquilo que você se vê, e isso acontece por quê? O gene vai estar determinando a síntese proteica que vai estar dando o seu fenótipo. Então, eu acho que por aí, vamos já ver como é que isso é importante, beleza? Bom, inclusive, né, nós já temos aqui uma tabelinha, né, falando, por exemplo, algumas dessas funções de algumas proteínas, como, por exemplo, né, a pepsina, que está relacionada aí com a negração de proteínas, nós temos a DNA polimerase, que nós já falamos aqui também na aula passada, que está relacionada com a... Olha só que coisa importante, com a síntese de DNA. Temos também a hemoglobina, né, que transporta oxigênio, temos aí a miosina, que está relacionada com a contração muscular, temos aí a insulina, que está com controle, né, a melhor, a absorção, né, da glicose, das suas células. Então, você consegue observar aqui com essa tabelinha como as proteínas são importantes. Então, sem proteínas, nós nem existiríamos, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, porque esse slide inicial era para você tentar ter essa noção mesmo. Será que as proteínas são importantes ou não? Você já sabe que é, e que elas estão relacionadas a um monte de coisas no seu organismo. Como eu já falei para vocês, né, dando continuidade aqui, elas são produzidas sobre o comando do DNA, né, que vai estar lá nos genes, mas a gente vai falar isso um pouco mais à frente, né, que são algumas etapas. E o gene, né, determina o fenótipo do ser vivo, através da síntese de proteínas específicas. Por exemplo, pessoal, os albinos, eles têm um problema no gene que vai estar relacionado com a produção dos pigmentos lá da melanina. Então, os albinos, eles basicamente não vão estar produzindo. Por isso, eles têm aquela cor, né, branca, que é como, na verdade, como se fosse uma ausência, né, de melanina, beleza? Então, você percebe aí nessa ligação de como o gene vai estar sintetizando algumas proteínas com a melanina, que vai estar dando seu fenótipo. Ou seja, o fenótipo do albino, ele é albino, né, aquele fenótipo, aquela característica de albino, né, aquela coisa branca, meio vermelha. E por quê? Porque ele teve um problema no gene que estava sintetizando as proteínas das melaninas, beleza? Da melanina, que é uma proteína. Ou seja, tem essa ligação toda que eu expliquei para vocês. Genótipo, síntese de proteínas, fenótipo, beleza? Então, vamos continuar, que é basicamente isso que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, pessoal, vamos aqui agora partir para a síntese proteica propriamente dita. Por quê? Vamos aqui no slide. A informação para a síntese das proteínas está codificada no DNA. O código empregado nessa linguagem é conhecida por código genético. Mais uma vez, nós falamos sobre o código genético na aula passada. Lembra para vocês que eu falei de bases nitrogenadas, que eu falei de nucleotídeos, e eu falei para vocês, né, que essas bases nitrogenadas estão relacionadas com a síntese proteína. Como é que isso funciona? Basicamente o seguinte, pessoal, quando três dessas bases nitrogenadas se unem, ela vai formar uma coisa chamada códon. É uma trinca de bases nitrogenadas. Cada códon desse vai estar correspondendo a um aminoácido, como nós temos escrito aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui na tabelinha, na verdade, né, aqui ao lado, por exemplo, o código do DNA AAA, ou seja, adenina, adenina, adenina. Vai estar gerando um código, né, no R-N-A-U-U-U, que é uracila, 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 que está relacionado aqui com a produção do aminoácido chamado fenilalanina. Beleza, pessoal? Lembrando, né, você pode dizer, tá, João, você falou de código do DNA, código do RNA e aminoácidos, mas cadê as proteínas? Pessoal, lembra que as proteínas são formadas por cadeias e cadeias gigantes de aminoácidos. Logo, quando a gente está falando aqui, ó, de um código do DNA, que vai estar gerando um código do RNA, que vai estar relacionado com a síntese proteína, que é dando aminoácidos, você vai estar relacionado agora com as proteínas, que vai estar acontecendo onde? Lá nos ribossomos, que nós também vamos ver aqui nessa aula. Contudo, né, com essa tabelinha aqui, outra que vai ter mais à frente, você já começa a perceber como existem mais de uma configuração de aminoácidos que vão estar, desculpe, não, de bases nitrogenadas, que vão estar dando os mesmos aminoácidos. Por exemplo, aqui nós temos o AAC e GAG dando a leucina, beleza? Então, não é de um para um, entendeu? Aqui vamos ter mais de uma sequência, mais de um embaralhamento, né, digamos, dessas letrinhas, que vão dar o mesmo aminoácido. Deu para entender? Obviamente, né, que essa tabelinha aqui você não precisa decorar, não. Mas se você aí está assistindo minha aula, está querendo chegar aí dentro de um curso de saúde, né, provavelmente, ó, no seu curso de saúde você vai ter que decorar todos os aminoácidos na disciplina do capeta chamada bioquímica. Mas isso não é só para quando você chegar aí no seu ensino superior, beleza? Isso também depende do professor, tem professor que não vai cobrar. Mas, enfim, pessoal, eu quero que vocês entendam dessa cidade o seguinte, vamos ter um código no DNA, lembrando, né, para você que não assistiu a aula 7, nós tínhamos 4 bases nitrogenadas. Alguém lembra aí? Vamos de novo, então. É ATCG, que eles vão se ligar, né, adenina, timina, citosina e guamina. Enquanto no RNA, nós não vamos ter a timina, nós vamos ter a uracila, que é esse U. Então, a ligação era AT, né, em DNA, ATCG. No RNA, esse T não vai existir, vai ser o U, vai ser a uracila. Então, vai ser AUCG, beleza? Porque isso vai ser importante, inclusive, para um exercício lá no final, quando nós formos revisar. Então, memorize isso aí, se você não sabe disso ainda, volta na aula 7, porque foi basicamente o assunto da nossa aula, beleza? Bom, então, nós temos aqui bases nitrogenadas, dando aqui um RNA, que vamos ver qual é esse RNA daqui a pouquinho, que vai estar dando aqui, ó, um aminoácido, vai estar gerando aminoácido, que a cadeia de aminoácidos, né, vai estar gerando aí a proteína, beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Bom, agora sim, nós chegamos, propriamente dito, na síntese proteica, nas etapas da síntese proteica, que são três. A transcrição, aqui, ó, a ativação dos aminoácidos e a tradução. Vamos por parte. Na transcrição, né, o RNA, ele vai sair do núcleo, lá do núcleo da célula, levando a mensagem do DNA para o citoplasma, onde se liga aos ribossomos. Então, deixa eu colocar uma imagenzinha aqui, depois tira essa imagem para a gente ler de novo. Lembra lá, né, que nós tivemos na aula passada, vimos lá a replicação do DNA, vimos também que em determinado momento, né, nós vamos ter uma só uma fita de DNA que vai estar chegando lá a algumas bases nitrogenadas, né, que vão estar formando um RNA mensageiro. Bom, então, esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo, onde ele vai se ligar com quem? Opa, fui errado aqui. Ele vai se ligar com os ribossomos. Então, vamos passar de novo aqui a imagenzinha. Ele vai estar se ligando com os ribossomos. E agora, nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa da ativação dos aminoácidos. Então, aqui, nós já vamos ter a ação do RNA transportador. Esse RNA transportador vai capturar aminoácidos dissolvidos no citoplasma e leva-os até os ribossomos. Em uma das extremidades do RNA transportador, aparece uma trinca de bases, chamada anticódon, que especifica o aminoácido. Beleza? Então, vamos passar aqui de novo com a imagem que fica mais fácil. Nós tínhamos aqui, ó, esse RNA mensageiro dizendo o seguinte, ó, eu vou querer uma proteína dessa forma aqui. Então, agora você vai ter que buscar os aminoácidos para mim, para que eu faça essa proteína dessa forma aqui que o DNA falou. Lembra, né, que o DNA não vai estar gerando a síntese proteína que vai dar dano fenótipo? E o fenótipo vem através das proteínas? Então, o DNA aqui, ó, já fez a sua parte. Eu falei, ó, o que eu quero é esse daqui, ó, vai lá, RNA mensageiro, vai nos ribossomos e me dá essa proteína que eu quero para dar dano fenótipo. Aí o RNA mensageiro sai, vai lá para o ribossomo. Aí vai chegar um RNA transportador que vai ter, digamos assim, em sua ponta, em uma das suas extremidades, um anticódon, que é uma trinca de base que vai estar especificando qual aminoácido ele vai querer. Lembra o aminoácido do nosso slide passado, que nós tínhamos lá três bases nitrogenadas dando determinado aminoácido? Entendeu? Lembra dele lá? Então, ele vai estar aí, ó, eu vou querer esse aminoácido. Então, ele vai pegar esse aminoácido todo e vai estar levando lá para o ribossomo. Por isso que ele é RNA transportador. Então, agora nós vamos para a terceira etapa chamada de... Então, pessoal, eu precisei aqui dar um corte nesse vídeo, né, na edição, para falar aqui para vocês um pouco mais sobre isso que eu estava falando durante a aula, porque eu acredito que não ficou muito didático. Então, vamos aqui, né? Nós estávamos naquela etapa, então, onde vamos ter o RNA transportador que vai estar trazendo aminoácido para estar formando a proteína. E aqui nessa imagem, ela é bem mais didática, bem mais ilustrativa, onde nós temos aqui, ó, o ribossomo, né, as suas duas subunidades, que já falamos em horas passadas. Temos aqui, ó, os códons no RNA mensageiro, que vai estar como se fossem sendo lidos aqui, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o RNA transportador, os seus anticódons, como eu falei para vocês. Lembrando que esses anticódons vão ser específicos, né, aqui para o RNA mensageiro, que vai ser aquela ligação, né, como eu falei para vocês, do ATCG, como aqui a RNA não vai ter etimina, vai ser a uracila. E aqui, esse anticódon específico vai estar trazendo o aminoácido específico. Aí sim, como nós tínhamos visto aqui nessa aula, né, naquela tabela. Acredito que assim deu para entender melhor, né? Aí o anticódon, né, que vai estar aqui no RNA transportador, vai trazer o aminoácido específico para o códon do RNA mensageiro, que aí sim vai depositar aqui, ó, o seu aminoácido, que vai estar formando essa cadeia polipeptídica, que é a proteína, né, a união de vários aminoácidos, beleza? Deu para entender? Ficou mais claro? Espero que sim, porque eu estava aqui na edição, não achei tão legal e eu falei, ao invés de gravar um vídeo completo, eu prefiro editar e colocar aqui, beleza? Vai ficar um pouco aí distante, vai ficar meio diferente aí, mas eu acho que foi melhor para o entendimento geral, beleza? Obrigado. Tradução. Na tradução, os ribossomos, né, dos ribossomos, ocorre a entrada do RNA mensageiro, né, voltando aqui. O primeiro códon, códon, liga-se, né, ao sítio do ribossomo. Então, ele vai ter lá o primeiro códon dele, né, aquela primeira trinca dele, do RNA mensageiro, vai se ligar lá no ribossomo. Então, em seguida, ocorre a ligação do anticódon do RNA transportador, carregando o aminoácido correspondente. Lembra, né, que eu falei para vocês que não pode ser uma coisa totalmente aleatória, né, vai ter que ter aquela sequência fixa, né, vai ter que o A se ligar com o T e o C se ligar com o G, né, a adenina com a timina e a citosina com a gonina. Sendo aqui, como é RNA, nós não vamos ter a timina, né, lembra disso. Mas, então, ele vai ter que vir aqui, né, carregando o aminoácido correspondente, ocorrendo o encadeamento de vários aminoácidos formando a proteína específica. Então, o RNA vai ter lá a mensagem, né, recapitulando tudo, vai trazer a mensagem do DNA, né, através da transcrição, falando, é essa sequência aqui que eu quero, vai ser essa proteína que eu quero. Então, esse RNA vem para o ribossomo, onde o RNA transportador vai trazer os aminoácidos através, né, do anticódigo, do anticódon específico para aquelas bases, né, para aqueles códons que estavam lá no RNA mensageiro, que vai estar gerando essa proteína, que é o processo chamado de tradução. E, assim, a proteína vai estar formada, né, e aqui a gente termina a síntese proteica, porque a proteína já foi formada. E essa proteína, como já vimos no começo da aula, vai servir aí para inúmeras coisas, né, ela tem vários tipos de proteínas que vai estar participando de várias partes do nosso organismo. Então, pessoal, aqui nessa tabela, né, nós temos um pequeno resumo daquilo que nós já vimos, né, fiz algumas alterações aqui para falar. Vai ficar mais fácil, porque vai ir com alguns erros, mas vamos aqui. Na primeira etapa, né, nós temos a transcrição, que basicamente, né, é a formação do RNA mensageiro que ocorre lá no núcleo. Depois, com a segunda etapa, nós temos a ativação dos aminoácidos, que é basicamente a ligação dos aminoácidos ao RNA transportador. Pessoal, inclusive, eu quero deixar aqui bem claro uma coisa que talvez eu tenha falado aqui que entendeu ao erro, tá, pessoal? Inclusive, deixa eu voltar aqui ao slide. Quando esse código do RNA, né, ele vai estar dando esse aminoácido aqui, não é que, na verdade, isso vai se transformar nisso não, tá, pessoal? É porque isso, ó, nessa etapazinha aqui, ó, da imagenzinha, essa sequência de proteínas, de bases nitrogenadas, desculpe, do RNA transportador, vai estar meio que absorvendo a palavra, é juntando esses aminoácidos, é, colocando esses aminoácidos em ordem, beleza? Que, inclusive, mais uma vez, se você aí for pra uma disciplina de biologia, né, pra uma área de saúde, você vai estudar isso mais em genética e em biologia celular, beleza? Então, basicamente, esse RNA, na verdade, aquelas bases nitrogenadas vão estar ordenando os aminoácidos para dar determinada proteína. Lembrando, mais uma vez, que cada proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, por exemplo, essa sequência aqui da base nitrogenada, nesse códon, vai estar, é, digamos que, organizando, né, a fenilalanina. Ou seja, quando tiver esse UU lá, esse, esse códon, vai ser a fenilalanina que vai precisar estar se juntando pra formar essa cadeia. Então, se, por exemplo, tivéssemos lá, U, 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 só um ándice de U, nós teríamos só a fenilalanina lá. Agora, se nós tivermos, por exemplo, aqui, um U, U, aí um GA e um C, U, nós teríamos a fenilalanina, depois o ácido glutamínico, glutâmico, né, e depois a histidina, beleza? Deu pra entender? Espero que agora tenha ficado mais fixo na cabeça de vocês. E agora, né, mais uma vez, voltando pra tabela, nós temos aqui a ativação dos aminoácidos, né, que é a segunda etapa, é a ligação dos aminoácidos, que eu falei pra vocês. Aí o RNA transportador, e teremos aqui, como terceira etapa, a tradução, que é o encadeamento dos aminoácidos formando a proteína, que ocorre lá nos ribossomos, beleza? Então, esse RNA transportador, como nós vimos, né, ele vai ter uma trinca chamada de anticódon, que vai estar especificando o aminoácido, né, que é aquela trinca que nós vimos. Então, eu acho que com isso agora ficou mais claro, deu pra entender essa tabelinha resumindo, deixa aí tudo muito mais fácil pro entendimento. Essa é a imagem que nós já vimos, então vamos dar prosseguimento aqui. Porque nessa tabelinha, pessoal, é só pra finalizar aqui, estamos só vendo aqui a correspondência entre os códigos do RNA mensageiro e os aminoácidos. Então, por exemplo, quando nós temos aqui toda sequência, né, se tínhamos o U, 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 nós vamos ter aqui, ó, a fenilalanina, que nós vimos, né, que é esse PHE. Então, temos aqui, né, todas as ordens aqui, ó, de RNA, né, de bases nitrogenadas, de códigos, melhor dizendo, né, no RNA, que são essa trinca de base nitrogenada, que vai estar dando determinado aminoácido. Então, mais uma vez, como eu falei no começo, ó, alguns aminoácidos, eles são formados por mais de uma variação de trinca, né, por mais de uma variação de códigos. Como, por exemplo, aqui, ó, a leucina é formada, ou, por exemplo, pode, na verdade, ser formada, né, por quatro códigos diferentes. E assim, sucessivamente, né, nós temos vários aqui com esse padrão, beleza? Deu pra entender? Eu acho que era isso que eu queria passar com esse slide, pra que vocês pudessem ver aqui o geral, né, e lembrando, pessoal, mais uma vez, que isso aqui é muito importante. Por quê? Isso vai estar gerando as proteínas que vai estar gerando o seu fenótipo. Então, tudo que tem no nosso corpo, né, como eu falei pra vocês, as enzimas, a miosina, tudo lá vai estar relacionado com isso aqui. De determinada forma, como estava o seu DNA, né, porque o seu DNA era uma sequênciazinha aqui dessas letras. Aquele seu DNA, né, que é único, ele é seu, ó, veio a metade da sua mãe e a metade do seu pai, vai estar dando o RNA mensageiro de acordo com a sequência que você tinha lá nos seus genes, né, que tinha lá nos seus cromossomos. Então, isso vai estar dando o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai estar passando por essas três etapas que vão estar dando a proteína que faz tudo do teu corpo. Percebe como isso é grande, como isso é magnífico, na verdade, é uma coisa gigantesca. Imagine tudo que está em você agora tem uma relação com isso. DNA, RNA, ribossomos, síntese proteica. Isso aqui é magnífico na minha cabeça, sabe? Então, isso aqui é uma grande coisa, é um grande computador. Quando você observa, né, temos códigos dando outros códigos que vão estar passando por uma síntese que vão estar gerando algo. Pessoal, isso aqui é um código, isso aqui é uma função de linguagem de programação, isso aqui é uma coisa altamente inteligente e totalmente complexa. Porque se vocês observarem aqui, né, fazendo uma matemática simples, nós vamos chegar a milhões e milhões de possibilidades para estar formando você aí uma pessoazinha que com algum problema ou outro, mas está existindo aí nesse caos, né, que é esse nosso universo. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa teoria e vamos partir agora para os exercícios para estar fixado, né, para relembrar um pouco sobre essa questão da síntese proteica. Mas, antes de irmos, deixa eu revisar com vocês de novo. Síntese proteica é o quê, pessoal? Tinha lá o DNA que gerou um RNA mensageiro, DNA, RNA mensageiro, que foi lá, né, para o citoplasma, lá para os ribossomos. Então, vamos ter um RNA transportador com anticórdon que vai estar capturando determinado aminoácido que já foi determinado lá pelo RNA mensageiro e vai estar levando essa sequência de aminoácidos de acordo com aquilo que foi mandado no RNA mensageiro, que foi também já mandado pelo DNA. Então, esses aminoácidos vão se juntar formando uma proteína. Beleza? E isso acontece muitas e muitas e muitas vezes no seu algoritmo para formar nós. Beleza? Para nos formar. Então, eu acho que deu para entender. É bem legal essa sonda, né, pessoal? Quando eu faço ensino médio, eu confesso que eu fico meio perdido, mas eu acho que com essa aula aqui, se você está no ensino médio e no cursinho, você vai conseguir ter essa noção básica da síntese proteica. Então, agora sim, vamos continuar para a revisão com algumas questões. Lembrando, mais uma vez, que você pode encontrar essas questões lá no nosso blog, tá, pessoal? Lá no NetDidata, você pode encontrar milhares de questões, assim como também um PDF com teoria para tudo que você está vendo aqui nas nossas aulas. Tem tudo lá no NetDidata. Então, passa lá e dá uma olhada, beleza? Então, vamos aqui para a primeira questão, que na verdade já é a segunda do nosso material, mais uma vez, que você também pode encontrar lá na aba das teorias. Lá no final, né, da parte, você vai encontrar cinco questões em cada aula. Então, eu normalmente seleciono três para colocar aqui na nossa aula. Então, temos aqui uma questão da Unicampo de São Paulo que diz o seguinte. Esse aqui, pessoal, é muito simples. Se nós já temos aqui, né, qual é o anticólogo determinado aminoácido, é só a gente fazer aquela relação, né, para a gente descobrir as sequências de bases do DNA. Logo, né, se, por exemplo, aqui na alanina, se nós temos o C, aqui nós teremos o G. Aqui, se nós temos o G, nós teremos o C. Aqui, se nós temos o A. No DNA, lembra, né, que é a T. Agnaldo de Timóteo, então, aqui seria T. E assim, nós iríamos preenchendo. Aqui seria G, G. Aí, com detalhe, né, onde é o U, vai ser o quê, pessoal? É como se fosse a tenina, né? Então, vai se ligar com a... A denina, beleza? O Azinho. Então, seria G, G, A. No caso aqui, o DNA, né, desse aminoácido, tá? Dessa glicina aqui. Então, deu para entender? Essa vocês continuarem preenchendo aqui. É uma forma bem legal, né, bem fácil. Inclusive, você pode tentar memorizar essa sequência, se você não lembra, né? Lembrando que, mais uma vez, é A, T, C, G, né? Isso aqui é um C, isso aqui é um G, tá? Isso aqui é um C, ó. Isso aqui é um G. Sendo que, para o DNA e o RNA, né, vai ser A, U, C, G. Então, mais uma vez, isso aqui é um C, isso aqui é um G, tá? Então, por exemplo, quando você aqui tiver A, você vai ter o quê? O... Você vai ter um T no DNA. Mas enquanto aqui, quando você tiver um U, você já vai saber que você vai ter um A, uma adenina, uma oracila para adenina, que é como as bases nitrogenadas, elas se ligam, que nós vimos na aula passada. Beleza? Então, vamos continuar aqui para a próxima questão, que é uma questão de número 4, né, da Mackenzie, de São Paulo. Mas antes, deixa eu apagar essas coisas que estão aqui na frente. Beleza? Bom, então vamos continuar agora. A 4 diz o seguinte. Uma molécula de RNA mensageiro com bases, com 90 bases nitrogenadas, apresenta... Pessoal, nós também já falamos isso para vocês. Isso, inclusive, foi uma questão que já apareceu aqui no nosso canal. Se uma molécula de RNA mensageiro tem 90 bases nitrogenadas, ela vai ter, consequentemente, 90 nucleotídeos, que vai ser cada base nitrogenada lá vai estar participando de um nucleotídeo. E se nós sabemos que um códon é formado por uma união de três bases nitrogenadas, nós vamos ter aqui 90 dividido para 3, né, dividido para 3, que vai estar dando igual a 30, né, porque são as trincas que se unem. Logo, nós teremos 30 códon e 90 nucleotídeos, que é tempo-resposta aqui, ó, letra B. Beleza? Bem simples. Vamos aqui, mais uma vez, continuar, mas antes apagarmos aqui o que tem no slide. Beleza? Uma questão agora da PUC de São Paulo, né, que diz o seguinte. No citoplasma, um conjunto de códon e ligada a ribossomos complementa-se com anticódons 2, possibilitando a síntese de uma enzima. No trecho acima, o processo sucintamente descrito e os componentes 1 e 2 estão denominados respectivamente. Então, o processo nós já sabemos. Por quê? Se é um conjunto de códon ligado a ribossomos complementando-se com anticódons, que vai estar aí já possibilitando a síntese de uma enzima, que é uma proteína, nós já sabemos que esse processo aqui que nós acabamos de ver aqui na nossa aula é a tradução, é a última etapa, né, quando eles vão se ligar já para formar a proteína, que nesse caso é uma enzima. Então, esse conjunto de códon 1, que vai estar lá no ribossomo, você já sabe que vai ser o RNA mensageiro, beleza? E o anticódono, né, como eu falei para vocês, vai ser o RNA transportador. Logo, se é uma tradução RNA mensageiro e RNA transportador, nós sabemos, então, né, que a resposta aqui vai ser a letra A debacate, beleza? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo, né, fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Mais uma vez, sempre digo nossos vídeos, né, se você teve dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai lhe responder. E, mais uma vez, digo, né, espero que vocês realmente tenham gostado. Estamos aqui nesse processo de produção de aulas, que é um pouco cansativo, mas que a gente consegue, aos poucos, ter um tempinho para gravar e tentar fazer o melhor conteúdo para vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like se vocês gostaram. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito, para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos. Então, é isso. Nós ficamos por aqui. Tchau e até a próxima. Fui!